Fala galera! Bom, estamos aqui com o MacBook Touch Bar 2018, então mais um MacBook com defeito. Bom, o equipamento já está aqui ó, na minha bancada técnica e se você tem um MacBook Touch Bar que deu problema, acompanha esse vídeo, né, que eu vou mostrar para você o porquê do problema desse equipamento, né. E vamos tentar dar alguns comandos para ver se ele volta a funcionar, então continua nesse vídeo. Se você tem um MacBook Touch Bar também ou qualquer outro MacBook e quer evitar problemas no seu equipamento, no final do vídeo eu vou mostrar para vocês como evitar que seu equipamento ele pare de funcionar, beleza? Então para você que está chegando agora no nosso canal, somos especialistas em reparação de MacBook. Então se inscreve no nosso canal para acompanhar vídeos semanais sobre o mundo dos MacBooks. Sem mais conversa fiada, solta a vinheta! Se inscreve no nosso canal! Bom pessoal, então vamos começar com a ferramenta USB Tester, que a gente vai verificar qual é a tensão, qual é a corrente que está percorrendo pela placa, tá? Então vamos utilizar aqui a fonte plugada no USB Tester e vamos plugar para saber o que está acontecendo com esse equipamento, tá? Então plugando aqui, ó, eu já vou ter aqui uma noção do que está acontecendo. A tensão que está aqui, ó, é de 5 volts. Então para esse equipamento funcionar, ele tem que ter uma tensão em média de 20 volts. Então sem essa tensão de 20 volts, ela não vai funcionar, né? Além da tensão de 20 volts, claro que eu tenho que ter corrente elétrica suficiente, enfim. Então só o fato de ter 5 volts, eu já sei que existe algum problema nessa placa lógica. Claro que talvez você não tenha essa ferramenta aí, né? Você em casa não tenha essa ferramenta, não tem problema. A gente, antes de você pensar em mandar seu equipamento para qualquer assistência técnica, você deve efetuar os testes básicos. Inclusive, você pode pegar um mouse, né? Ou qualquer indicador de luz, um, sei lá, um pendrive com LED, qualquer coisa que gere LED para que você possa saber se a máquina realmente não está ligando. Então você vai espetar esse LED, pode ser um mouse também comum, USB. USB, você olha atrás que vai ter o LED do mouse e você vai verificar se tem alguma indicação de energia naquele dispositivo, tá? Você pode pegar um mouse comum, ó, que tem um LED, né? Que ele vai gerar um LED aqui atrás. Pega um adaptador USB-C, né? Pluga aqui no mouse e aí você pode plugar aqui, ó, na entrada USB-C o mouse, deixa ele assim desse lado e agora eu vou plugar a energia. Vou até tirar o USB-Tester, né? E vou plugar aqui, ó, na energia. Veja que eu não tenho nenhum indicador de energia aqui no meu mouse, ó. Eu vou apertar para ligar, ó, continua sem nenhum tipo de indicação de energia. Então aqui é um sinal que sua máquina não está funcionando, né? Uma outra, um outro teste, você pode acionar o Caps Lock também, né? Para saber se ele está ligado à máquina. Porque muitas vezes o defeito pode ser na sua tela, por exemplo, né? E você acha que o defeito é na sua placa lógica. Nesse caso aqui, ó, veja que eu não tenho nada, nenhum tipo de LED, nenhuma indicação, nada, é... Nenhuma indicação que essa máquina esteja funcionando, né? Existem alguns resets da Apple que você também pode tentar, né? Nesse caso aqui não vai surtir efeito, porque eu sei que a tensão realmente está baixa, né? Mas eu posso simplesmente, ó, pressionar a tecla Shift, Ctrl, Options e acionar o Start da placa. Com isso, eu estou provocando um Reset SMC e, em alguns casos, o equipamento pode voltar a funcionar. Mais uma vez, ó, nesse caso aqui, a máquina continua sem nenhum tipo de reação, né? Mas, na sua casa, você pode testar com qualquer Macbook esse comando para ver se a máquina volta a funcionar. Bom, enfim, nesse caso aqui a máquina realmente não está funcionando. O próximo passo, vamos desmontar o equipamento e fazer avaliação nessa placa lógica para tentar o reparo desse equipamento. Então, continua nesse vídeo. Bom, já fiz aqui a remoção da tampa, né? O próximo passo aqui eu vou retirar o parafuso que faz o contato da Logic Board com a bateria, né? Então, é importante você, antes de querer mexer na placa lógica, você remover qualquer tipo de energia que possa percorrer pela placa lógica. Então, apenas esse parafuso, né? Olha só, engraçado. Apenas um parafuso que faz o contato entre a placa lógica e a bateria. Então, nesse momento aqui eu já estou sem nenhuma energia percorrendo pela placa, né? Já posso manusear de forma tranquila. Bom, próximo passo a gente já vai direto aqui, ó. Eu sempre costumo, é padrão, já vou direto na linha de alta tensão, né? Esses touch bar, eles costumam sofrer muitos problemas relacionados a curto-circuito devido a falta de limpeza preventiva. Eu sempre bato nessa tecla. Se você é proprietário de um touch bar, já sabe que quer evitar que seu equipamento morra, faça a limpeza preventiva. Então, fazendo a limpeza preventiva, você vai garantir a vida útil do seu equipamento. Tá? Então, vamos fazer um teste básico aqui, ó. Vou pegar aqui o multímetro. Tá aqui o multímetro. Vamos colocar aqui na escala de resistência, né? Com o sonoro ativado. E sempre de costume, eu costumo verificar a linha de alta tensão, chamada de G3H. Então, a gente tem aqui esses fusistores, ó. São dois fusistores da linha de G3H, né? Deixa eu colocar, ó. Veja que o multímetro tá na escala sonora. Tá aqui, ó. E aterrando aqui a ponta de prova e tocando nos fusistores, ó. Perceba que eu tenho, ó. Aviso sonoro. Ou seja, existe um curto circuito nessa linha de G3H, tá? Então, o próximo passo agora, eu vou fazer a total desmontagem do equipamento. E vamos fazer a inspeção, né? Visual, utilizando o microscópio. E, por fim, a gente vai injetar tensão nessa linha, né? Utilizando a fonte assimétrica. Vamos jogar a tensão nessa linha, para que os elétrons possam percorrer a placa lógica e ir em cima do componente que está com defeito. Do componente, dos componentes que estão danificados. E, utilizando a câmera térmica, vamos, enfim, descobrir aonde está a causa do problema dessa placa lógica. Então, continuando esse vídeo, vamos agora para a desmontagem completa da placa lógica. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. We're going all night Can you pass a drink to get the vibe right? Don't feel like having a bad life Last tequila with some salt and lime Oh my, am I alright? Thanks for asking, doing just fine Can I say that you're looking real nice? We'll have to chat right now before I get high When you came to my eyes I feel like I'm on cloud nine You bang harder than 4th of July I think I can go all night The way you put your lips Blushes how you can You're just so strong Bom pessoal, então a placa lógica já está aqui Totalmente desmontada E antes da gente iniciar o reparo desse equipamento Algumas coisas tem que ficar bem claras Primeiramente que Muito cuidado Onde você leva seu Macbook Para consertar Porque Muitas vezes você só tem uma chance de reparo Porque é uma chance Se seu equipamento parar em mãos De pessoas não especializadas Não capacitadas Podem simplesmente destruir Qualquer chance de reparo do seu equipamento Ok? Um outro ponto também importante A troca da placa lógica Na autorizada Apple É muito mais cara Só para você ter uma ideia de valores Uma troca de uma placa lógica dessa Do Macbook Touch Bar 2018 Vai chegar aí por volta de 7 mil reais Então é um valor muito alto Então por isso que A reparação Sempre é muito mais barato Do que a troca Da placa lógica Obviamente Então Reparo da placa Sempre é o mais recomendado A terceira questão É a questão da limpeza preventiva Que eu sempre bato Nessa tecla da limpeza Porque Quando você compra um equipamento Ninguém te fala Que você tem que manter A limpeza preventiva Do seu equipamento Só fala que você tem que Utilizar E mais nada Né? Eu posso utilizar Até uma analogia Até um outro exemplo Na verdade Que é Quando você compra um carro Quando você compra um carro Então Antes de sair lá Da concessionária A atendente vai te falar Que você tem que fazer A manutenção Periódica do seu carro Troca de óleo Tal Água Enfim A cada X quilômetros A mesma coisa com equipamento Né? Só que Quando se trata de Macbook Ninguém te fala Que você tem que fazer Nenhum tipo de manutenção preventiva Só fala que Só faz vender o equipamento E não fala nada De manutenção preventiva É aí onde está o problema Então Tem que manter A limpeza Preventiva Periódica No seu equipamento A gente recomenda Que uma vez por ano Você leve seu equipamento Até uma empresa especializada Para que ele possa Abrir Na sua frente O equipamento E verificar Como está a situação Só o fato De abrir a tampa Do equipamento Você já consegue Visualizar Como está a situação Do equipamento Se vê Que existe Uma 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 cúmula de sujeira De poeira Muito grande Né? E oxidação muito grande Só em abrir a tampa Já fica Para manutenção preventiva Caso Ao abrir a tampa Verifica-se Que esteja limpo Não há necessidade De fazer limpeza Fecha o equipamento Mais um ano Então é importante Essa parada anual Tá? Então sempre Bato nessa tecla Para evitar Para evitar que Seu equipamento Ele possa Causar um dano Bom Vamos agora Para a reparação Desse equipamento Análise Sempre utilizando A planta baixa Já estou com planta baixa Microscópio Borde view Tudo aqui pronto Para a gente começar A avaliação Desse equipamento Como eu já falei No início Eu já descobri Que tinha um curto circuito Vamos utilizar Aqui a fonte assimétrica Tem uma ferramenta Aqui chamada Fonte assimétrica Vamos utilizar ela Em conjunto Com a câmera térmica Vou pegar aqui A câmera térmica Bom Está aqui a câmera térmica Então utilizando A câmera térmica A gente vai ter Um auxílio Para encontrar Onde está o defeito Dessa placa lógica Tá? Então continuando Esse vídeo Vamos iniciar O reparo Desse equipamento Opa! 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 We're going to the night What up? Yo, we're going to the night Yo, we're going to the night Are you free? Yeah Alright, Ill see you there It's midnight We're going all night Can you pass a drink To get the vibe right? Don't feel like Having up a lie Uh tequila With some salt and wine Oh my Am I alright? Tchau Tchau Bom pessoal, então vocês acompanharam aí alguns trechos da reparação, da análise do projeto Enfim, coloquei alguns trechos aí pra vocês Mas vamos efetuar aquele mesmo teste que a gente tinha feito inicialmente Já fiz toda a reparação, troquei os componentes que estavam em curto circuito E vamos pra aquele teste que a gente tinha feito Tô com o multímetro aqui na escala de resistência com o sonoro ativado Vou tocar aqui no aterramento da placa Tô tocando aqui no aterramento pra vocês ouvirem aí o sonoro Beleza, né? Show Então vou tocar aqui nos fusistores de alta tensão Lembra que os fusistores estavam mostrando curto circuito Tô tocando aqui nos fusistores ali De um lado, tanto do outro Veja que não mostra nada no multímetro Mostra infinito Mostrando que eu não tenho mais curto na linha de G3H Show? Então basicamente aqui já resolvemos o curto circuito dessa placa lógica O próximo passo a gente vai fazer a remontagem Fazer uma remontagem parcial Depois que fizeram todos os testes Que ela ligar A gente termina de fazer a limpeza Troca de pasta térmica Faz toda a limpeza do equipamento Depois segue realmente pra montagem completa do equipamento E depois os testes finais Pra saber se tudo está funcionando Pra então liberar pro cliente Então continua nesse vídeo Pra você acompanhar Se realmente deu certo ou não A reparação de mais um MacBook Touch Bar Continua aí Bom pessoal Então já estou aqui com o Touch Bar Já parcialmente montado né Vamos colocar mais uma vez o USB Tester Vamos lá 5V Você tem que pular pra 20V mais ou menos 20V Já liberou a tensão de 20V Agora Vamos ver se vai dar a imagem né Tá ali Maçã Mais um MacBook Consertado Bom pessoal Então tá aí mais um MacBook Consertado Tá Então é o que eu falei no vídeo Limpeza preventiva Toma conta do teu equipamento Da limpeza preventiva Se liga na limpeza preventiva do teu equipamento Senão você vai acabar danificando a sua placa lógica Então se liga nisso aí Eu bato bastante nessa tecla Enfim Quer acompanhar o dia a dia aqui da nossa assistência técnica Nos segue no Instagram Que lá a gente coloca o dia a dia o que acontece aqui na nossa assistência técnica Beleza? Quer enviar teu equipamento pra nossa avaliação? Link na descrição desse vídeo Claro não esquece de deixar teu like De se inscrever no nosso canal Até o próximo vídeo Toda semana a gente coloca vídeo Beleza? Forte abraço Até o próximo vídeo Tchau